Pra mulher, sempre vai ter mais peso o passado dela. Ah não, porque as pessoas não podem me julgar pelo meu passado. Ou a gente entende que o mundo é assim. O mundo não vai mudar porque a gente quer que ele mude. Ele é assim. Então, entende que toda ação sua vai ter uma reação. Se você se relacionou com vários caras no passado, e isso vai fazer com que talvez você perca oportunidades, ou talvez você não seja levada a sério, e por aí vai. No começo, ele era um príncipe encantado, ou ela era uma super princesa, e aí ao longo do tempo eu fui ver que ela era doida. Ao longo do tempo eu fui ver que ela era maluca, ciumenta, ou ao longo do tempo eu fui ver que ele era um cara tóxico. Não é ao longo do tempo, sabe? A gente começa a se relacionar com uma pessoa que é a mesma do final do relacionamento. Só que, quando a gente tá no começo do relacionamento, quando a gente tá apaixonado, a gente sabe que a gente fica meio idiota. Idiota cientificamente falando, com um monte de hormônio, os nossos neurônios dão uma mexida, sabe? Então, a gente tende a ignorar as coisas que mostram pra gente no começo. Aí, eu olho pra aquilo e falo assim, tá, eu não gostei dessa atitude dele, mas eu vou relevar, porque eu acho que tem alguma chance dele mudar. Aí, passa cinco anos, você com aquela pessoa, a pessoa não vai mudar, porque ela é daquele jeito, você conheceu ela daquele jeito, e aí, no final de cinco anos, você termina com a justificativa de que ela tinha aquele comportamento. Pô, mas ela tinha aquele comportamento desde o começo. Entende? Então, não tem como nem você usar isso como justificativa pra finalizar um relacionamento, por exemplo. Não é que ao longo do tempo você muda. De fato, ao longo do tempo, você entra, por exemplo, na zona de conforto, né? Então, às vezes, você tá num relacionamento, no começo você super cuida da sua aparência e tal, você cuida de você, e aí, ao longo do tempo, você vai deixando isso um pouco de lado, porque você vai entrando na zona de conforto. Isso acontece. Só que aí, cabe a pessoa do outro lado falar assim, cara, ou você melhora ou a gente termina. Certo. Puta, eu já me vi nesse estágio, igual a gente tá falando, da pessoa estar dando sinais, e aí, o que você falou é exatamente o que acontece, não é porque foi só comigo, é porque é. Eu já vi diversas pessoas também. Você fala assim, não, ela tá fazendo isso, mas é porque tá no começo do relacionamento, ela ainda não entrou no frame, assim, da relação. Quando ela entender que a gente tá mesmo sério, ela vai mudar isso, vai mudar aquilo. Só que assim, até entendo que isso possa existir bem no comecinho ali, tá ligado? Só que por isso que tem que ter um tempo teste, vamos dizer assim, uns três meses que você tá conhecendo a pessoa. Só que se passou por três, seis meses, até menos, a pessoa não deu uma mudadinha ali no sentido do comportamento de solteira, vamos dizer assim, ou do comportamento tóxico, vamos dizer assim, aí você esquece, cara. Eu acho. Eu também concordo. E também vem muito de experiências passadas, né? Então, por exemplo, às vezes tem mulher que gosta de falar assim, ah, não, porque eu não gosto de saber do passado do cara. Cara, a melhor forma de você saber como que potencialmente ele vai te tratar é você sabendo do passado dele, sabe? Se você olha pro passado do cara, ele tratou mal todas as ex-namoradas dele, qual é a chance dele te tratar bem agora? Só que a gente não tem, as pessoas não têm controle emocional pra lidar com o passado das outras, e aí prefere esconder isso. Sendo que se a gente descobrisse, ia ser muito mais fácil. O Cádio, você tocou nesse lance do passado, é sempre um assunto que vem à mesa, você sabe disso, né? E ele... Você enxerga a diferença de sexos, assim, por exemplo, homem e mulher com relação ao passado? Vou deixar mais bonita minha pergunta, que eu fui fazendo uma picotada. Porque a gente se entende, mas eu quero deixar mais entendível pro pessoal. Tem diferença, tipo assim, do passado do homem pro passado da mulher? Um tem mais peso do que o outro? Tipo, a mulher que fez, entre aspas, muitas coisas consideradas ruins ou de atitudes de, sei lá, não sei... Vulgar, sei lá. E se o cara também tem mais peso pra um do que pro outro, no seu ponto de vista? Olha, no meu ponto de vista, não deveria ter, mas tem. Sabe? A gente sabe que tem. Perfeito. Eu concordo com essa afirmação que você fez agora. Então, por exemplo, pra mulher, sempre vai ter mais peso o passado dela. E aí, visando isso, a gente tem duas opções, né? Ou a gente se vitimiza, como sempre, e fala assim... Ah, não, porque as pessoas não podem me julgar pelo meu passado. Ou a gente entende que o mundo é assim. O mundo, ele não vai mudar porque a gente quer que ele mude. Ele é assim, sabe? Então, ou eu uso isso ao meu favor, ou eu me vitimizo. Eu sempre vou preferir usar o que eu posso ao meu favor. Então, entende que toda ação sua vai ter uma reação. Se você se relaciona com vários caras no passado, isso vai tornar um pré-julgar... As pessoas vão te pré-julgar por causa disso. Não que elas estejam certas ou erradas, mas elas vão te pré-julgar. E isso vai fazer com que talvez você perca oportunidades, ou talvez você não seja levada a sério. E por aí vai. Porque você passa a mensagem de que você não é tão seletiva. Digamos assim. Ah, verdade. Olha, você falou de uma maneira tão bonita, velho. De verdade. É, porque eu já acabei usando palavras erradas assim, me prejudiquei, me compliquei. Mas falando a mesma coisa que você falou, só que sem querer pra caralho. E você falou, você me corrigiu bem. Obrigado, cara. Por isso que eu trouxe você aqui hoje, né, bebezinha? Pra corrigir meus erros, pra falar do jeito certo. E o passado do homem, eu acredito que é importante. Assim, mas... Infelizmente, as mulheres, elas não se posicionam tanto dando essa importância pro passado do cara. Então eu falo por experiência própria. Por exemplo, um ex-namorado meu já falou que traiu todas as sete ex-namoradas. Traiu todas elas, entende? E aí, eu ouvindo essa mensagem, tipo, ah, Cátia, eu traí todas as minhas ex-namoradas. O que eu tinha que ter feito? Tchau. Só que a mulher, como ela quer sempre mudar o cara, ela deixa de se posicionar perante ao passado do cara e permite com que ele haja da mesma forma com ela, ao invés de se retirar daquilo. Então, na minha opinião, o passado do homem também tem muita importância. Talvez não passe essa mensagem de que ele não é tão seletivo, porque essa mensagem é, lógico, um pouco mais das mulheres. Mas passe, talvez, a mensagem de como que ele vai tratar com quem ele tá hoje, por exemplo. Fala, galera! A Kate é foda. Bora pra minha opinião. Cara, essa parada do passado é foda mesmo. Por mais que as mulheres fiquem bravas, o passado da mulher é muito mais pesado que o do homem. Além do fato de que, quanto mais parceiros ela teve, mais traumas emocionais ela vai ter. E mais difícil vai ser ela se conectar com um homem. Tem o fato também de que para a mulher ficar com um cara, basicamente ela só precisa querer, já o homem, para chamar a atenção de uma mulher, ele precisa minimamente se desenvolver em vários aspectos para se destacar dos demais. Isso faz com que ele precise ter um valor maior do que os outros homens, para que as mulheres possam notá-lo. Então, se tem várias mulheres querendo esse cara, alguma coisa de especial ele tem. Agora, a respeito das pessoas mudarem, eu acredito que as pessoas vão deixando sinais, sabe? Ninguém muda da noite para o dia. A pessoa vai mostrando aos poucos quem ela é de verdade. Não existe máscara que dure para sempre. O problema é que muitas vezes a gente não percebe porque gostamos muito da pessoa. E você aí? O que achou disso? Deixe sua opinião nos comentários. Eu quero saber. Não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vamos fazer essa mensagem chegar longe. Coloque nos comentários a hashtag Kate é foda para eu saber quem curte ouvir a narração no fim do vídeo. Um forte abraço e valeu!